Música Olha o pica-pau cara, olha o pica-pau cara, hehehehe Fala meu nome, tranquilo? O meu nome é Matheus Alves, dono do Young Rock Tech e seja bem-vindo para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o S2 4G Que é nada mais nada menos do que um dos celulares mais raros da Samsung Ele sequer lançou no Brasil Vendido nos Estados Unidos, essa variante em si rodava o processador Exynos Eita poxa, a galera tá aproveitando ali hein Olha o tanto de gente tomando banho É agora que eu falei que o S2 4G rodava o processador Exynos, que mentira Ele foi lançado nos Estados Unidos com o Snapdragon S3 Ele tinha 1GB de memória RAM, 16GB de memória interna, internet 4G e pasmem, NFC É muito bizarro você ver NFC num celular tão antigo cara Olha esses botõezinhos aqui Se você mostrar isso para uma criança hoje em dia, ela vai achar que isso roda Java Com 8 megapixels na câmera, é muito triste a Samsung ter colocado HDR só no Galaxy S3 E sinceramente, eu acho meio bizarro como os norte-americanos são mimados Eu acho que esse é um dos maiores problemas deles Afinal, quando você tem tudo, você não tem mais uma justificativa para viver, saca? Você vai correr atrás do quê? É exatamente daí que surge a maioria daqueles maníacos O cara não precisa correr atrás de um trampo que pague bem Afinal, a maioria dos trampos paga bem Acaba que o cérebro fica muito vazio Voltando para o assunto do vídeo, completamente diferente do Galaxy S2 convencional O que muitas vezes pode ser algo bom, só que às vezes pode ser algo ruim também O S2 4G tinha um design mais antiquado Indo completamente na contramão do que a Samsung queria para 2011 Principalmente por esse botão de pesquisa que deixou de ser utilizado a partir do Android Ice Cream Sandwich Só que além da internet 4G que batia uma média de 10 megabits por segundo A Samsung chegou a níveis que eu sinceramente me assusto Afinal, se você abrir as configurações desse celular E aqui em mais configurações Você vai descobrir que essa paradinha, um Galaxy S2 Tinha NFC, cara Eu só fui descobrir o que era NFC em 2013 E dois anos antes, a Samsung já estava bem encaminhada Rodando o Snapdragon S3 de 1.5 GHz na arquitetura Scorpion Esse celular usava o mesmo processador do Xperia S, por exemplo Só que isso não significava necessariamente que ele fosse um processador mais potente do que a versão com Exynos Afinal, a versão com Exynos rodava a arquitetura Cortex-A9 Que era extremamente potente Então acaba que no meu canal, por exemplo Tem vídeo do Galaxy S2 rodando o Android 12 e o Android 13 Enquanto o S2 4G norte-americano foi só esquecido mesmo Só que antes da gente continuar Esse vídeo foi patrocinado pela Keysoff A Keysoff, caso você não saiba, era uma empresa que vendia licenças do Windows E que patrocinava muito o nosso canal no ano de 2021, 2022 E eu fico muito feliz que eles tenham voltado a trabalhar com a gente E eles estão com um evento muito insano de venda de software, mano Tem chave do Windows 10 a 7 dólares E olha só essa parada Pra você ver o nível de hipocrisia que eu cheguei Eu tô fazendo uma publi de chaves de ativação E o meu Windows não é ativado, cara Keysoff, tá aí a sua oportunidade Os caras tem chave de ativação do Office pra você abrir os seus documentos Tem chave de ativação da maioria das versões do Windows Só que eles não se limitam a produtos da Microsoft necessariamente Eles tem chave pro Internet Download Manager Que é um programa que eu uso muito O Driver Boost que é super importante Não seja um patético igual eu Que tem essa marca d'água aqui pra ativar o Windows Eu não dei certo na vida Então ao menos você precisa dar E corre atrás da sua chave de ativação Eu vou tentar pegar essa daqui de 7 dólares e 50 centavos Adiciono no carrinho Confiro as minhas informações Ele pede a forma de pagamento E por último É só ser feliz Keysoff, o paraíso das chaves de ativação O fato que eu achei bem curioso É que a película do L50 pegou certinho aqui, cara Obviamente não ficou 100% perfeito Mas até a curva do alto-falante pegou certinho E esse é fácil, um dos celulares mais raros da Samsung Que eu já peguei nesse canal A única coisa que faltou real pra eu gostar mais dele Foi um HDRzinho na câmera Que infelizmente só foi chegar a partir do Galaxy S3 Isso mostra um fato curioso em como a Samsung tava atrasada em alguns aspectos E muito adiantada em outros Um iPhone 4 do ano de 2010 No iOS 7 Tinha o HDRzinho na parte superior Ou seja, você tirava a sua foto E todo o fundo que tava estourado Como teto ali daquele negócio Acredite se quiser Era corrigido por um iPhone 4, mano Com HDR E curiosamente até hoje Tem empresa que não consegue fazer HDR direito Outro ponto que eu achava bem curioso da Samsung Que eu nunca consegui entender direito Era a divisão de memória interna que eles faziam Quando você abria aqui as configurações da sua memória interna Você tinha 2GB pra instalar aplicativos E 11GB pra arquivos de mídia Divisão essa que eles só foram deixar de fazer no Galaxy S3 E com essa ideia maluca de dividir a memória interna Era extremamente popular em dispositivos da Samsung Arquivos .pit, que era arquivos de partição Pra simplesmente deixar 5GB pra aplicativo, por exemplo E 6GB pra mídia Afinal, com o passar do tempo, os aplicativos foram pesando cada vez mais E míseros 1.97GB Pra você instalar os seus aplicativos Ficava cada vez mais insustentável Galaxy S2 4G Revolucionário em vários quesitos Principalmente na conectividade Atrasado em outros Como no software de pós-processamento da câmera Mas que sem dúvidas É um celular que eu nunca Nunca mesmo Ia imaginar que eu ia segurar na minha vida Inclusive, a própria boot animation dele Com a logo da T-Mobile Android 4G T-Mobile Era um bagulho assim que eu olhava e ficava Mano, até hoje o Brasil não tem conexão 4G direito E em 2011 os norte-americanos estavam rindo da nossa cara Aí eu te pergunto É mole? É mole! Outro ponto que era muito irado Era o uso de widgets na tela de bloqueio Que a Apple foi colocar no iOS A pouquíssimo tempo E adivinha? O público achou que era uma revolução Meu Deus! Widgets na tela de bloqueio? Eu consegui esse aparelho nas mãos de um inscrito O André Que basicamente ele anunciou no Marketplace Um lote com vários celulares Eu comprei Daí quando eu cheguei lá Ele falou Mateus Eu com meu canalzinho Meia boca Fui reconhecido na rua Eu nunca ia imaginar isso na minha vida Queria muito agradecer ao André E basicamente Esse foi o vídeo de hoje Esse foi o Galaxy S2 4G Um dos celulares mais raros da Samsung E foi Toca aqui irmão Ei Toca aqui Toca aqui Toca aqui